Candidata, eu queria só falar se como é que foi o debate, se atendeu a sua expectativa. Sim, o debate foi muito bom, respeituoso. Acho que todos os candidatos tiveram oportunidade de apresentar suas propostas muito bem colocadas. A única pena é que os outros candidatos não compareceram e isso prejudica o processo democrático. As pessoas em casa esperando para assistir ficam na expectativa e eles não veem, né? Então, isso, essa parte foi muito ruim. Aqui que a Gerlani, a minha vice, acompanhou tudo aqui comigo e é isso, o debate foi muito bom. A senhora falou sobre mobilidade, né? Que aqui em Cotia é raro. Quais são os projetos e o que a senhora vai fazer para ajudar a população em relação à mobilidade? Olha, como eu disse, é preciso revitalizar praticamente a cidade inteira, né? E não há planejamento em Cotia. Então, a gente precisa melhorar as nossas calçadas, aumentá-las para que os cadeirantes, os idosos, possam andar com mais segurança. Precisa mudar aquele boulevard, porque ali não tem condições. Precisa tornar melhor. Acho que o comércio de Cotia todo precisa ser acessível e, como todos os órgãos também públicos, precisam... Em relação à saúde, a senhora também citou, né? O que a senhora vai melhorar para a população aqui de Cotia? Olha, a saúde tem muito que ser feito, né? A saúde é a parte mais ruim que hoje está em Cotia. Então, a gente pretende melhorar a infraestrutura dos equipamentos que a gente tem hoje e construir outros para atender a população. Trazer o homem para a Cotia, estender o horário das IBS até as 19 horas, para que todas as trabalhadoras e trabalhadores possam se organizar para cuidar da sua saúde. Pretendemos criar um centro de diagnóstico e será a pílula de exames e cirurgias fazendo uma parceria com a iniciativa privada e buscando pagamento através dos nossos parlamentares. Muito obrigada, Felicita. Boa tarde.